A partir de agora, a gente vai começar a ir um pouco mais profundo na questão de abrir a malha. A gente vai falar agora de distorções e quando a gente tem que distorcer alguma coisa para que isso melhore a malha, certo? Muito bem. Mas para começar, eu quero mostrar aqui um ícone que a gente clicou na aula passada e que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com ele. Por quê? Porque esse ícone aqui que a gente clicou, ele ajuda a não ter que ficar selecionando toda hora o objeto inteiro. E aí eu consigo ver todas as ilhas aqui. O problema desse ícone é que ele também quebra as nossas ilhas. Ou seja, se eu apertar aqui o 3 para poder selecionar polígono, selecionar aqui dois polígonos e movê-lo, olha lá, se eu apertar G, o que vai acontecer é que ele vai quebrar uma ilha. Ou seja, ele criou um sim aqui deste lado aqui. Eu não criei aqui e depois ele abriu, não. Eu literalmente criei uma sim aqui puxando com esse cara. E isso a gente não vai querer. Eu vou querer ficar assim, sem ele ligado, vou selecionar tudo aqui e apertar A. E aí quando eu seleciono e puxo, eu distorço a ilha sem quebrar, certo? Então uma coisa é o selecionar, quebrar a ilha, outra coisa é o selecionar e distorcer a ilha. Em alguns casos, que é o caso que a gente vai ver nesse vídeo, distorcer a ilha é ok, certo? Quebrar também. Mas vamos tomar cuidado porque eu pedi para vocês clicarem e a coisa que a gente vai fazer agora no começo é desclicar para a gente poder distorcer algumas ilhas e ficar de forma adequada para o que a gente quer, certo? Muito bem. Então o que a gente vai fazer agora, eu vou sair aqui do corpo, vou apertar Tab, ele saiu do corpo. Vou apertar minha barrinha de novo aqui, para eu poder voltar a ver todos os objetos. E vou selecionar aqui agora o rosto, bacana? Com o rosto selecionado, a gente vai abrir a malha do olho. Esse vídeo a gente vai só falar da abertura de malha do olho e isso vai ser o suficiente para a gente ver algumas questões de distorção de malha, beleza? Então eu vou dar um clique aqui na cabeça, aperto Tab e a gente vai ver que há vários objetos que estão atachados uns aos outros, né? Tudo isso daqui é um único objeto, mas feito de algumas geometrias diferentes atachadas. A gente tem que detachar o olho. Então o que eu vou fazer? Vou selecionar com um polígono, vou mostrar uma das formas de detachar. Clico aqui, bacana? Aí eu vou dar Ctrl mais, olha lá, ó. Aí eu tenho certeza que eu selecionei tudo, dando vários Ctrl mais, olha lá. Selecionei tudo aqui do olho. E aí eu aperto a tecla P. Quando eu aperto a tecla P, ele vai falar assim, você quer separar? Você quer dar um Separei? Te quero do Selection. Muito bem. A partir de agora, eu fiz aqui um detachamento, né? Eu separei o olho do corpo. Tipo, pra quê? Pra ficar mais fácil a gente trabalhar só com um objeto. Mas, Tabajara, você falou que tinha outro jeito de fazer? Tem outro jeito de fazer. Outro jeito que eu acho mais fácil ainda. Aperto Tab, olha lá. Seleciono só um polígono e aperto a tecla L, né? Lembra? O que faz o L? O L seleciona tudo o que está dentro de uma única ilha. Como não tem ilha nenhuma ainda nesse objeto, ele seleciona todo o objeto. E aí eu aperto P e aí eu dou Separation aqui. Ótimo. Tudo pronto. Então agora a gente vai abrir a malha só do olho. Então vamos lá. Seleciono o olho, faço a seleção isolada pra nada me atrapalhar na hora de fazer os cortes. Aperto Tab e vamos fazer aí os nossos Sims. Bacana? Uma coisa que me surpreendeu agora há pouco quando eu comecei a fazer o tutorial foi o seguinte. Que eu vi que esse modelo tem a parte de trás do olho, certo? Bom, hoje em dia eu não deixaria um low pole com essa parte de trás do olho. Eu simplesmente selecionaria tudo isso daqui, ó. E literalmente apertaria Del. Por quê? Porque eu não preciso disso daqui, ó. Né? Porque ele vai estar dentro do olho. Ninguém vai ver. Mas por que raios eu deixei esse modelo lá? Eu deixei ele lá dentro? Porque na época que eu fiz esse modelo, pra poder fazer o Bake de Normal Map, os softwares não aceitavam ou não faziam direito Bake com objetos em forma de casquinha. A gente tinha que fechar ele direitinho pra poder fazer o Cage, pra poder fazer direitinho o Bake de luz e tal. Hoje em dia, né? Não precisa disso. Então o que eu vou pedir pra vocês? Vocês selecionem e deletem do jeito que eu deletei aqui. Bacana? Então tá. Uma vez com isso daqui deletado, eu não preciso vir aqui e selecionar essa área, botão direito e fazer Mark Sim. Por quê? Porque toda a área vazia conta para o Blender como uma área de Sim. Bacana? Então tá. Vou dar um Ctrl Z aqui, ó. Não preciso dessa área de Sim. Vou apertar 3, né? Vou apertar A pra selecionar tudo. Tá zoadaço, né? Então tá bom. Botão direito, Unwrap e Unwrap. Legal. Ele fez aí o Unwrap do meu olho. Ficou maravilha, né? Só que agora é que começam os nossos problemas. E o primeiro problema que eu tenho aqui é que se eu olhar a geometria tridimensional de frente, eu sei que essa área aqui é a parte de cima e essa área aqui é a parte de baixo. E aqui, ó. Será que ele abriu certinho com essa área pra cima e essa área pra baixo? Não. Ele não abriu. Ele nunca abre. Ele sempre coloca de um jeito meio esquisito. Então eu preciso primeiro saber qual é a área de cima, qual que é a área de baixo, pra eu poder saber a parte de cima do olho e poder pintar direitinho, certo? Bom, eu vou usar a ferramenta que a gente usou antes, que é clicar aqui, ó. Pra quê? Pra eu desselecionar esse cara e ele continuar mostrando aqui. E outra, eu vou agora só dar um clique aqui com essa ferramenta ligada. Eu dou um clique aqui, ó. E aí ele me indica qual que é esse polígono. Olha, o polígono é esse aqui. Então ele tá de ponta cabeça. Eu vou selecionar aqui, vou apertar R e apertando R eu venho até aqui e boa. Olha lá, ó. Agora eu coloquei ele na posição, certo? Vamos pro segundo problema, então, que eu tenho aqui. O segundo problema aqui é o seguinte. A gente tem como principal desse olho essa área aqui, que é a área da pupila do personagem. Depois a gente tem essa segunda área e essa terceira área aqui. Essa terceira área, ninguém vai ver. Ela vai, na maioria das vezes, ficar dentro da cabeça. E quando você olha de lado, quando ele olhar muito de lado, a gente vai ver um pequeno vermelhinho aqui, ó. Certo? Então, essa área aqui não precisa de muita textura. Agora, essa área, essa área vai precisar de bastante pixel pra ser pintada. Porque eu posso pintar a pupila, eu posso pintar um brilhinho, um reflexo, né? Então, por que eu tenho tanto espaço aqui, ó, sendo ocupado por uma coisa que não precisa de tanto espaço? Certo? Muito bem. Vamos entrar agora em ação com a questão de distorcer o modelo. E eu preciso ligar aqui o Distorsator. Então, vamos lá. Eu vou clicar aqui em cima, ó, nessas duas bolinhas. E eu vou clicar aqui, ó, o Display Stretch. Um Flash, bacana, que ele vai demonstrar pra mim o quanto é que essa minha malha está esticada. Azul celeste, assim, ó, significa que a área não está distorcendo. Um azulzinho mais claro significa que tá distorcendo um pouco. E se eu puxar bastante aqui, ó, vocês vão ver que vai chegar até o amarelo, que é super distorcido. Então, eu tenho que ficar de olho nessa cor pra eu não distorcer muito, bacana? Aí você vai perguntar pra mim assim, ah, Tabajara, mas por que que essa área aqui tá distorcida? Bom, tá distorcida porque ele é um círculo e ele tentou puxar o máximo possível, né? Se eu quisesse que essa área não ficasse distorcida, eu teria que fazer uns cortes aqui, ó, né? Por que eu tenho que fazer uns cortes? Porque, repara, que da forma que ele abriu a malha, esse polígono aqui, ó, ficou quase que um trapézio. E se a gente olhar esses polígonos, ele não é um trapézio tão grande, ele é quase um quadrado, tá vendo, ó? E aqui, pra ele poder manter essa planificação, né, ele tem um centro, abriu, então tá distorcido ali em volta. Tudo bem, eu só preciso que essas duas áreas aqui não esteja tão distorcido, porque essa área aqui eu não vou precisar pintar ela com muito detalhe. Então, eu posso apertar S aqui, ó, e ampliar, bacana? E depois eu seleciono essa área aqui, ó, aperto S e amplio. Ah, Tabajara, olha só, aqui ficou mais ou menos distorcido e aqui ficou mais distorcido ainda. Como é que eu faço pra mexer, ué? Seleciono o vértice aqui, ó, aperto G e move, ó. Cliquei aqui, ó, aperto G e movo, ó, tá vendo, ó? Então, conforme eu vou mexendo, eu posso tentar deixar isso daqui o mais uniforme possível, né, ó. Posso clicar aqui, ó, e puxar pra cá, ó. Aí eu clico aqui e puxo pra cá. Eu só não vou mexer muito essa área aqui de dentro, porque ele é um círculo perfeito, né, ó. Então, eu vou deixar esse círculo perfeito aí, pra na hora que eu levar no Photoshop, eu só desenho uma bolinha aqui e desenho lá a minha pupila bonitinha, certo? Mas essas outras áreas aqui, eu até posso mexer um pouquinho, até chegar no momento menos distorcido aqui, ó. Olha lá, ó. Bacana? E aí eu posso ir corrigindo isso, até uma hora, que fique o mais legalzinho possível, ó lá, ó. Ih, só que mexe um, mexe tudo, né? Ó lá, ó. O menos distorcido possível. Ah, podia ter uma inteligência artificial que já arrumasse isso, né? Bom, tem, foi aquela que a gente fez logo de cara. Ele fez o melhor possível. Mas conforme a gente vai mexendo, né, ele vai sendo alterado aí. Então, olha lá. E eu tive que mexer pra fazer com que essa área ficasse maior, né? Então, olha lá, eu tenho que pegar essa área aqui, ó. Essa área tem que ficar maior, porque visivelmente, apesar de ir em 3D, se a gente olhar de lado, ó. Esse polígono é grande, esse polígono é grande, esse daqui é menorzinho, né? Mas, na perspectiva, da forma que eu vou ver o personagem, esse daqui é mais importante, ó. Eu vou sempre ver assim, ó. Desse jeito. Então, esse cara aqui é mais importante, ele que tem que abrir. Então, tá vendo? Nem sempre abrir a malha é deixar os quadradinhos iguais. A gente precisa entender a importância de cada área, mesmo que seja dentro da própria ilha, né? Pra gente poder depois pintar bonitinho. Então, boa. Olha lá, ó. Eu vou acertando essa área aqui. Até ficar bom. Boa. Olha lá, ó. Ixi, posso acertar melhor aqui, hein, ó. Acerto melhor aqui. E aí, pra mim, ó, esse daqui já tá bem bacana, né? Eu já acertei aqui o olho, vou apertar Tab, ó lá, vou voltar aqui a seleção, e aí tá bem bacana. Esse olho aqui, ó, então eu vou apertar Tab, vou apertar 3, seleciono esse cara, L, aperto P pra tirar ele daqui, aperto Tab pra sair, clico nele, deleto, tchau, não preciso mais desse cara. Posso clicar nesse cara aqui agora e aplicar o Mirror, bacana? Mirror, tá aí, ó. Então, agora eu tenho, ó lá, ó, dois olhos bonitinhos, bacana? E aí, agora, eu começo, então, a ter mais um problema, né? Qual que é esse outro problema? Esse outro problema é que no momento em que eu apertar aqui, ó, o Apply e der o Mirror, quando eu clico aqui e seleciono esse cara, e aí eu aperto G pra cá, ó, ele veio pra esse lado. Se eu selecionar esse cara aqui, ó, opa, eu não dei o Mirror, não apliquei o Mirror. Ó lá, não presta atenção, pera aí, por que que eu não apliquei o Mirror? Nossa Senhora, eu não apliquei esse Mirror. É, esse personagem, ele tem uma série de Blend Shapes e eu devia ter matado esse Blend Shape antes de começar a abrir a malha. Olha só, ó, ele tem um Blend Shape pra lá, Blend Shape da linguinha pra frente, olha só, ó. E ele não deixa eu aplicar nenhum modificador, ó, olha só que bacaninha. Ele não deixa eu aplicar nenhum modificador se eu tiver com esses Blend Shapes aqui, com esses Shape Keys feitos, né? É, muito bem, aconteceu, tô ao vivo aqui gravando esse tutorial e eu peguei realmente esse modelo do jogo, esse modelo eu já tava com um monte de coisa preparada. Vamos matar isso daqui, tá? Olha lá, eu vou clicar aqui nesse tonto aqui, ó, o que que é isso, ó, ele fica tonto. Eu vou apertar menos, 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 menos aqui. Ótimo, o olho aqui deve tá também cheio de Blend Shape, porque ele tava junto, menos, 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 crianças passam Blend Shape só depois de abrir a malha. Bacana? Senão vocês vão perder tudo. Nesse caso aqui, deixa eu só explicar, quando eu peguei esse modelo pra gente fazer junto aqui, né, eu fui lá no game, peguei o modelo final, trouxe pra cá, tirei a textura, deixei tudo bonitinho pra gente começar a fazer aqui o vídeo, e no final das contas, o que aconteceu é que eu deixei o arquivo lá com os Blend Shapes. Então, já que o arquivo tá lá pra vocês com os Blend Shapes, vocês estão com esses arquivos aí, então, é, vocês vão ter que deletar ele também. Que bom que aconteceu esse erro aqui ao vivo, a gente mostra como consertar, né? Então, maravilha. Então, o que eu vou fazer agora, agora que eu deletei esse Shape Keys aqui, aí eu venho aqui, venho aqui no Mirror, e agora eu dou um Apply. Ufa, agora eu dei o Apply. Bom, e qual que era o terceiro problema, porque esse daqui foi um problema 2,5, beleza? Qual que é o terceiro problema? O terceiro problema aqui é o seguinte, ó lá, ó. Se eu selecionar esse cara aqui inteiro, e trouxer ele pra cá, ó lá, ó, e trouxer ele pra cá, esse outro cara aqui, ó, ele vai estar flipado, o que significa que a gente tem que desflipar esse cara, né, porque ele tá no Mirror, desflipar esse cara, senão ele vai ficar invertido. E isso dá problema na hora de fazer o Normal Map, tá? Vamos lembrar o seguinte, qualquer modelo que esteja flipado dá problema, bacana? Legal! E como é que eu vejo, então, que o objeto tá flipado? É muito simples, olha lá, a gente continua com essa ferramentinha clicada, só seleciona aqui desse lado, olha só. Bom, a gente sabe que ele tá flipado justamente porque ele veio de um Mirror, bacana? Mas olha só, quando eu selecionei desse lado aqui, ó, eu tô vendo que quem selecionou foi esse cara desse lado aqui, ó, então a gente tem que ficar sempre atento, tá? E como é que eu faço pra desflipar esse cara? Seleciono tudo, botão direito, então no botão direito vai ter várias coisas que eu posso fazer aqui com a malha, e aí eu vou clicar ele em Mirror X, aqui, ó. Agora que eu dei o Mirror, olha só, eu tô selecionando o lado certo, esse cara aqui eu tô selecionando o lado certo, e muito bem, agora eu tenho os dois olhos arrumados. Bacana? Muitas confusões aqui nesse vídeo, bacana, opa, olha lá, selecionei com esse carinha aqui, ó, esqueci, vamos dar Ctrl Z pra selecionar tudo e colocar aqui. Esse carinha aqui agora está finalizado, o olho tá finalizado, e agora eu vou pro próximo vídeo pra falar da cabeça em si, beleza? Vamos lá então pro próximo vídeo, não esquece de novo, eu sei que esse vídeo aqui teve um grande infortúnio no meio de descobrir que o personagem tava ali com os Blend Shapes, eu falo Blend Shape porque eu tô tão acostumado com o Maya, porque eu vim do Maya, aqui no Blender é Shape Keys, e eu falo Blend Shape, mas é Shape Keys aqui dentro do Blender, tá? Ele já tinha os Shape Keys, eu tive que fazer uma vírgula enorme no meio desse capítulo, mas foi bom que eu mostrei algumas coisas pra vocês, e se você achar ainda que vale o like, por favor, dá o like nesse vídeo, não se esquece de inscrever no canal, dá um pulinho lá no site, rautabajara.com.br, tem sempre material bacana lá, e assista sempre o vídeo recomendado aqui, que é algum vídeo de desrobotização. Vamos parar de ver software, vamos parar de ver matemática, vamos ver um pouquinho de arte, que isso daí deixa a cabeça um pouco mais livre. Beleza? Falou, até o próximo vídeo.